O que é o paraíso? Olha o poste ali. Vamos lá, tá dando umas lapadas. Que bacaninha aí? Cibite. Olha, está aqui na gaiola. É. Ai, Deus do céu, a madeira. É o paraíso, gente. Mas tem que criar e preservar, porque quando eu moro mesmo acabou. Tem que pegar uma balsa, andar de 10 km. E dar uma fogueada nas bichinhas. Ainda está rolando forte. Tira a pena dele, Bob Marley. Segura ele. Segura ele, Bob. Pega ele, Bob. Eita, correu. Eita, Bob botou solto para correr. Chama ele, Bob. Canta para ele voltar. Bora, Bob. Canta para ele voltar. Vai, rapaziada. Vai para a natureza. Vai para a natureza. Vai para a natureza. Eita, bora. Pela e irmã. Eita, bora, bora. Eita, bora. Não vai para tudo. Eita, bora, bora. Eita, bora. Para, bora. Eita, bora. Achei uma de perto, ela tá cantando baixinho, olha lá em cima Olha lá em cima, olha lá em cima Tá bem? Sim, é isso. Tá bem, tá bem. Olha. Tá bem. 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 Pega ela, Totó. Isso, Totó. Bora, Totó. O que é que eu acredito? E aí pessoal, é criar e preservar, viu? É só rolê mesmo, só campiara Nada de pegar, nem armação, nem bolsola, nem sapão, nada Só brincar mesmo, só resenhar e mostrar pra vocês aí E aí Oi, tchau Onde você cai enrolado, vai ficar brigando assim